Jonga e Dona Maria no absurdo especial de Dia das Mães. Toma! Fazer o seguinte, Dona Maria, sabe fazer arremesso de faca? Segura aqui, eu vou ficar parado aqui. A senhora pode mandar ali. Ele é um piroca, cara. Vinheta, 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 vinheta. Vinheta, vinheta. Ó, hoje, Dia das Mães, trouxemos ela, a rainha, Dona Maria, com o seu neto, Tchunga! Pô, a gente fala, tá me pegando esse, tá me pegando esse, essa nova faceta do Defante que ele faz, Tchunga! Tá ligado? Tipo um... Tá maluco! Um quadro é um quadro! Tá maluco! Tranquilidade, olha aqui! Como é que tu tá? Deixa eu falar com a Dona Maria aqui. Dona Maria, pode ficar sentada. Não, tá tudo certo. Seja muito bem-vinda. Se prepara, que agora você tá entrando num universo paralelo. Esse programa aqui é uma merda, hein, Dona Maria? Te prepara. Tchunguinha, vamos desenhar pra tua avó, porque a vida inteira você comeu uma comidinha especial dela, que eu tô ligado. De repente, retribuí hoje, né, mano? Mesmo você não sabendo. Eu acho que não vai chegar nem um terço dos pés de nada, né, vai dar pra retribuir, não, nós vamos tentar fazer uma parada mais ou menos, né, eu acho que é algo que dá pra fazer, né? E tu sabe o que a gente vai fazer? Eu acho que é a costelinha, costelinha? Porra! Canjiquinha! Canjiquinha! Ela gosta? Tu gosta? Você gosta de canjiquinha, vô? Tudo que você gosta, eu gosto também. Tu gosta de canjiquinha? Eu gosto de tudo. Então ela gosta de tudo também. Também. Moleque! Vamos meter uma canjiquinha aqui hoje, especial. Vou chamar ela, que vai ajudar a gente a guiar aqui, Thaiz Oca, nossa chefe. Que satisfação! Puta que pariu! Fingi que a gente tá se vendo só agora, né, pra ficar legal no vídeo. Exato. Já tá um tempão. Tu chegou direto do aeroporto pra cá, né? Vim direto, mano. Nem dormi essa noite, eu tava bebendo, né, no Vale Funk. É mesmo? Eu vi a situação ali, tu no sofá ali. Pois é, mano. Eu não queria estar aqui, não. Eu achei que a gente tava vindo pro hotel, né? Aí os caras falaram que tinha que vir direto pra cá. Eu falei, que bosta, hein, velho. Sério, meu. Ana Maria, crime é o melhor que tem. Ninguém tá nem aí pra nada nesse programa aqui. Olha esse cara. Olha o jeito como ele conduz uma câmera. É muito ruim, mano. Sério mesmo. Tipo, de casa eu ficava assistindo. Meu sonho era vir aqui, mano. É mesmo? Qual o ângulo que ele ia conseguir pegar, meu, que ia ficar interessante. Tá ligado? Tipo, meu insensão. Boa, Bertão. Porra, trabalha essa câmera. Trabalha essa câmera. Eu faço alguma coisa séria aqui. Eita, calma aí. Explica pra gente, Thaís. Obrigada. Qual que é o... Porque como é que a gente faz aqui? Ela tá risonha hoje, que ela é tua fã. Não tô, não. Eita. Vai me afanar ou não tá risonha? Eu sou só fã, mas eu não tô risonha hoje. Costelinha de porco. Aí, canjinha. Canjiquinha. Temperos. Tá? Boa. Pra adiantar o processo, a gente vai fazer canjiquinha na pressão. Caralho, tem que ir, tem que ir. Vambora! E eu já adiantei pra vocês também deixar a água esquentando ali. Tá, já vai esquentando. Se pôr a mão aqui, queima? Não. Não queima mesmo, porque... Ah, não, é isso. Não queima porque é por indução. Se colocar na panela, sim. Esse aqui. Para. Tá de boa. Tá de boa. Não queima, não. E tem que ser a panela específica aí. Ué, mas então como é que a panela tá esquentando? Porque é só a panela que conduz o calor desse lugar aqui. Isso aí é inacreditável. A gente alugou a casa aqui e tem esse fogo. E eu achei, eu descobri isso semana passada. Depois de seis meses morando na casa nova, eu descobri semana passada que pode botar a mão. Juro. Não sabia. E não é qualquer panela, só essa. Exatamente. Tem que ser a panela específica. Puta que pariu, né? Só essa. Que é a panela de indução. É. Moleque, ninguém tá de sacanagem aqui não, Diunga. Ah. Os caras botaram dinheiro na parada, mano. Isso aí, que estúdio, você pode pá. Vai. De dez a quinze minutos depois de começar o chiado da pressão. Não pode passar de quinze minutos, senão vai ficar muito mole. Cadê a panela de pressão? Pega aqui embaixo. Pega aí, Diunga. Vamos trabalhar. Aí vai, a panela de pressão desse, como é que é diferente. E aí pode deixar na pressão. Comprar uma dessa pra você. Adiantei pra vocês. Calma aí. Tá vendo? Aqui, ó. Alto, baixo. Tá vendo? Tá vendo? É. Eu quero uma dessa. Tu quer uma dessa? Quero uma, né? A produção do Pó de Pá tá te dando de presente hoje no Dia das Mães uma panela de pressão dessa! É isso que eu gosto de falar. Presente hoje no Dia das Mães uma panela de pressão dessa! Pô, tá que pariu! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Como é que foi tua infância de pressão dessa? Uma panela de pressão dessa! Minha infância foi muito feliz. Brincava de futebol. Ficava na casa da minha avó com meus primos e tal. Fui muito feliz. Ele era muito merdeiro? Muito merdeiro, dona Maria? Fazia muita besteira? Não, era bacana. Com toda a sinceridade. Hã? Com toda a sinceridade. Ele fazia muita besteira, não? Não. Menino bacana. É mesmo? Não, porque senão... Senão também o couro eu comia. Batia, né? Espada de São Jorge. Espada de São Jorge, você conhece? Caralho! Eita, conhece não. Não caminou a espada de São Jorge? A gente tem aí uma espada de São Jorge? Caralho, ia ser muito pica esse highlight aí dela dando no meu rabo, né? Aí minha avó colocava pimenta quando falava palavrão na... Caralho, que vergonha, mano. A boca. É mesmo? Eu não, Eva. Aí a madrinha vinha depois e colocava o açúcar, não adiantava nada. Por isso que nós é bacanhado, continuou falando palavrão, não adiantava nada. Pô, te falar, na minha época minha mãe chegou a me ameaçar com essa questão da pimenta aí. Isso e pimenta na unha pra não ruir a unha, mano. Puta que pariu. Como é que faz agora? É só fechar? Tá fechado? Isso aí, pode esperar agora na pressão. É, fora isso. E agora? É só a canjiquinha ali e depois... Não, a gente vai batendo um papo, Dionga. Porra, nunca viu o programa, mano. Caralho. Eu não acompanho não, mano. Tá cozinhando aí. Dou parabéns, mas não faço menor ideia do que eu quero. Quais os três maiores rappers de todos os tempos? Ih. Calma aí, perguntei pra tua avó. Fala, Dani. Quem que é, vó? Os melhores rappers que você conhece? Hã? Ei. Uai, meu neto. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Vamos dourar a costelinha, tá? Vamos dourar a costelinha? Opa! Chegou a hora de dourar a costelinha, dona Maria. É isso. Ele não tem condição, não, velho. Puta que pariu, mano. Caralho, moleque. Puta que pariu, cara. Azeite que faço. Dona Maria, se você quiser participar aqui, fica à vontade, que a gente tá querendo... Vem cá, vamos ajudar a nós. Vem cá, vamos. Não, você tem que fazer. Aí, peraí. Isso, a gente que tem que se ferrar. Perfeito. Perfeita. Perfeita. Tá, sem defeitos. Melhor pessoa. Cara, o Defante é muito bom, gente. Estamos aqui, jogamos aqui um alhozinho pra adorar. Bota na Zenital, gente, por favor. Pra mostrar o que o Jonga tá fazendo aqui. Primeira vez que tu cozinha em... Uma televisão? Cozinho. Um cozinho... Não, não. É só, meu querido. Não, papo reto. É a primeira vez que tu cozinha assim, gravando? É, só na Ana Maria Braga foi outra vez, né? Tu foi lá mesmo? Claro que não. Eu não duvidaria, mano. Eu não duvidaria. Mas se ela quiser me chamar, né, velho? Ana Maria. Não quero fechar essa porta. Chama a dona Maria pra cozinhar. Tu é fã da dona Maria Braga? Ó, assisto todo dia. Gosta mesmo, de verdade? Assiste dormindo. A gente se inspira no programa dela aqui. É, assiste dormindo. É muito foda isso, mano. Vou fazer umas perguntas pro teu neto sobre os teus gostos. Se você errar dois, é prenda. Qual a música preferida da tua avó? Sei lá, alguma música de macumba, de umbanda, né? Alguma assim, com certeza. Qualquer uma. Acertou, Ana Maria. Acertou. Tá aí, salva de palma para o Jonga. Caralho, cara. Esse bagulho dele sempre tá no programa de auditório. É muito absurdo. Ele deu um grito. Salva de palma para o Jonga. Do lado do ouvido dele, cara. Qual o programa de TV que ela não fica barra ficava sem? Um programa de TV que ela... Se bem que ela já entregou aqui, né? Tem vários, mas vamos falar outro. Silvio Santos. Foda. É mesmo? É. Aê, velho. Eu sei tudo, porra. Qual é a data do aniversário dela? 21 ou 22 de dezembro? 21 ou 22? 22. 22. 22. Deu uma miguelada, deu uma miguelada, mas foi! Passou, passou, passou! Caralho, velho. Eu confundo, velho, porque é muito perto do Natal. Sempre é a época que nós já estamos dando foda-se para tudo, bebendo todo dia, tá ligado? É só mais um dia que a gente bebe, entendeu? Acabou o ano, filho. Caramba, moleque, tu tá andando a vida. É maneiro, viado. Poucos convidados dão a vida, tá? Deixa nos comentários aí. Qualquer... Dá ideia aí para eles deixarem nos comentários. Você acha que põe de um por um ou todos de uma vez? Cozinho de Nathanael. Pode deixar nos comentários aí. Não consegui pensar em nada melhor do que isso. Desculpa, viu, dona Maria? Vamos lá. Uma comida que ela detesta... Minha avó gosta de tudo, velho. Você tem alguma coisa que você não gosta? De ló. Até estanho derretido. Se der para comer, a gente come. Até o quê? Estanho derretido. Caralho. Estanho derretido. Colocando a lenha na fogueira. Tem como você ofender alguns rappers, mas assim... Fudeu. De forma suave... Cara que não. Fica aí nisso. Eu não. Não vou fazer isso não. Tá certo. Tá começando o modo serinho. O modo serinho é o seguinte. Se você rir, é prenda. Tá. Pode entrar os mariates. Pode entrar os mariates, por favor. Já, mano? Mano, mas tipo assim, não vale não. Porque os caras ficam rindo lá. Como é que eu não vou rir, velho? Se ficar todo mundo sério, eu fico também. Agora, se todo mundo rir, eu vou rir também. Porra, aí não entra, mano. O que mais me dá nervoso é que não entra, mano. Vai ter mesmo? Porque até agora eu não vi os caras, mano. Desculpa, viu, dona Maria? De não ter entrado os mariates aí na hora. Cara, é muito doente, cara. Tu tá marombeiro, né, filho? Ó aqui, pra você ver. Não, sério mesmo. Tu deu... Não, pode pôr. Tu deu uma secada, mano. Uma secada crescida também, né? É. Tamo com... Tamo com um personal aí. Não, né? Ah, que isso. Ai, cara, mas gente, ele bateu no pau, é muito foda. Ele bateu no pau, é muito foda. Tô com um personal ali. Tá sentindo coragem. Tá sentindo coragem. Tá sentindo coragem. Tá sentindo coragem. Caralho, o John. Tô dando a vida, mano, os caras tão dando a vida do caralho. Muito obrigado por isso, muito obrigado por isso. Muito ao gusto, muito ao gusto, muito ao gusto, gracias. Eles falam o mesmo espanhol, mesmo? Oi, compadre, falamos? Olá, o que tal? Sim, muito bem, e você? Muito bem, bem. Você entende bem? Não. A gente tirou os caras de casa pra fazer só isso, 5 minutos. Nem 5 minutos. Você é um cara que tá focado na academia, né? Tô focado, focadaço, mano. Tá se achando o fodão, né? Tô, tô sim. Posso te foar todo dia do MUC. Vamos ver se você é o fodão mesmo. Pode entrar. O calistênico? É calistênico, é. O que que é calistênico, mano? Tem algum piroca. Bom, a calistênia, na verdade, ela é todo tipo de exercício físico livre, né? Mas que a gente engloba em várias modalidades aí. Existem algumas, street workout, street lift, mas como o nosso campeão aí tem a ver também com a academia, dentro da academia também tem a ver com calistênia, que seria os exercícios livres que vocês fazem lá, tipo, seja aeróbico ou seja a parte do crossfit que eles colocam com carga, na calistênia a gente chama de thrift lift. Mas tudo engloba, tudo engloba isso aí. Então calistênia é todo tipo de exercício físico livre. Então a gente vai fazer o duelo de flexões, é isso? Ah, não dá não. Eu vou perder. Que isso, mano? Eu não gosto de competir se for pra perder. Compete pra mim. Tá. Como é que é? Quantos que foi? Que que foi? Pode falar a tua preocupação. Mano, tô com as costas meio arranhadas aqui se ela for pra gente tirar a camisa. Deixa eu ver. Ih, mano. É de putariazinha? De paranã! Você se importa com as costas dele toda arranhada de putaria? Então vambora. É, dona Maria, você vai me motivar a ganhar. Fala, vai. Você vai falando tipo, vai, não sei o quê. Tá. Um, dois, três. Pode dar largada também. Tá. Pode. Você que fala. Vai logo. Vai logo. Começou. Começou. Depressa. Depressa. Eu vou perder, dona Maria. Eu vou perder. A senhora não tá me motivando. Depressa, mano. Tô de mão devagar. A senhora... Vou perder. Você tá rindo, dona Maria. E eu tô aqui dando o meu máximo. Tá bom. Tá bom devagar, mano. Tá bom devagar. Tá bom devagar. Já é. Caralho. Vai coaguentar não. Tá bom. Moleque já tá na merda. Ah, ganhei, otário! Ganhei, otário! Caralho, defante putaço, otário! Eu ganhei, dona Maria. Tá vendo? Molequinho, obrigado. Eu sabia que ia perder. Divulga o teu trabalho aí pra galera. Tão juro. Legal. É o vácuo. Rapaziada, meu nome é o Constantino no Instagram. Já fui no vai dar namoro. E aí, Casemiro? Que caralho? Filho da puta. Portal lá, você reagir... T Caralho! Ele dando sadioом com o bagulho tocando, é absurdo demais! Forra! Mais um, mais um Dona Maria, qual a sua opinião sobre a molecada que anda fumando pendrive em baladas? Como é que estamos aqui, Thaís? Vamos tocar aqui o barco? O som pode ir E agora? Muito foda, mano, papo, papo reto, caralho, que sério, a linguagem é muito pequena, meu Deus que susto, achei que ia cair, mano Curte anime? Muito Sério mesmo? Uhum Então tá começando? Existe um preconceito, né, de uma galera sobre esses desenhos Papo reto Existe Tu não sabia? Tu nunca viu ninguém Não, é porque é um pouco engraçado às vezes algumas coisas que os caras fazem, né? Tipo a galera que se veste, faz cosplay É um pouco engraçado, querendo ou não, tá ligado? Querendo ou não Tipo as pessoas comuns, digamos assim, ficam olhando e falam que coisa engraçada, tá ligado? A gente tinha uns amigos lá em BH, lá na época que eu andava mais com o Paulão Aí tinha uma galera, uns amigos nossos que fazia, né, cosplay, organizava eventos de anime, tá ligado? O Adam, uns amigos nossos, e aí ele organizava esses eventos de anime, tá ligado? E a galera acha muito engraçado, porque é realmente engraçado, tá ligado? Uma pessoa vestida de Naruto É realmente engraçado uma pessoa vestida de Naruto Então toma Três itens que são indispensáveis para a nossa casa E você vai botar numa ordem de... Prioridade Prioridade Vai Copo Fogão E Ice Ice? Ice de gelo? Ice de droga? Ice de... Aquela bebidinha Gelo, não é possível que é droga, não é possível que é droga Com a Dona Maria aqui, a produção nem ia me passar vergonha Você não ia falar de maior presença da minha avó Não, 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 ninguém ia botar um negócio desse no roteiro, não É gelo Pelo que eu entendi, é gelo É gelo Primeira coisa tem que ter Licença Eu não uso droga, então se for Ice de droga Não é droga não, cara Falei é gelo, pô, é droga ou... É droga, irmão? Você não ia fazer uma coisa dessa Não ia fazer um negócio desse aqui com a Dona Maria aqui Tá, mas se for Ice de bebida Eu prefiro a bebida que tem que ter Em segundo copo, né? Pra você colocar a bebida Em terceiro fogão Exatamente Comer por último Comer por último Perfeito, perfeito Tá aí, mano Já botou a cebola? Coloquei, tava queimando aqui que vocês esqueceram Nós esquecemos nada, não Mulherada Como é que tá? Caralho, nada a ver isso aqui, gente Porra Os papos que os caras botam aqui, mano Quem que é o neto preferido, Dona Maria? Eu, né? Tô aqui, né? Não, joga aí, joga aí Vai ter que escolher um, infelizmente Vai ter que priorizar um Neto preferido Olha, ela pensando Como é que ela vai sair ensabonetada dessa Não, mas lá em casa também tem Tem disso Tem disso, né? A galera te faz a sua pergunta direto, né? Porque eu preciso te falar Que eu comecei a sair pelo mundo Foi agora com ele? Ah, é? É mesmo? Viajar, fazer as coisas Leva atrás de mim Além de avião, ela tinha coragem de andar Agora ela tem É mesmo? Tomou coragem? Pô, quando eu fui lá no Catar, mano Que isso? Tem que ver no Egito, mano A língua árabe é muito maluca, Dona Maria Você não foi preso lá, não? Quase, pelo menos Quase, quase Escuta essa Comprei uma baratinha É... De controle remoto De brinquedo Aí eu botei lá no chão Fiquei brincando e tentando assustar a galera Aí o policial parou Ficou puto Falou... Falei, pronto, agora rodei Me levou pra uma tendinha Aí um amigo meu que falava em inglês Ele começou a falar em inglês Aí falou que a barata É... Que era como se eu estivesse querendo Dizer que o país lá era sujo Porque eu botei uma barata de brinquedo Entendeu? Ah, pode crer É, e aí eu tava filmando a barata Mas não tem nada a ver Nada a ver E o brinquedo eu comprei lá Absolutamente nada a ver Pelo menos não passou vexame igual o Fábio Rabin, né? É, o Fábio Rabin Foi a mágica Foi a mágica Ele ia me matar Mano, que isso aí Tem que vir aqui esse merda Que isso, passou muita vergonha Caralho Eu vi com vergonha, mano Eu fiquei... Eu não fiquei com dó dele Eu fiquei só com vergonha É... Sério mesmo, mano Quando saiu essa porra Eu nem entendi nada Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, moleque? Eu pensei quando esse cara acordar e ver o que ele fez, mano Tem como esticulachar pelo menos o Gustavo Lima, não? Mas o que que é pra falar dele? Primeira coisa, ele não chama Gustavo Ih Caô É mesmo? Não é isso? Caô Gustavo Lima não chama Gustavo, é Nivaldo Que isso? Nivaldo É mesmo? Cara, ele tá mentindo pra gente, ele Ele tá pegando o nome que não é dele e colocando Meu nome é Gustavo, eu não posso aceitar isso não Nivaldo Batista Lima Nivaldo Batista Lima Nivaldo Batista Lima Teu nome não é Dionga? Como é que é? Teu nome não é Dionga? Queria me retratar, desculpa, Gustavo Lima Dionga tem mais cara de apelido, mano Quando o cara chama Nivaldo pra um apelido de Gustavo O que que é? Vamos voltar atrás então? Vamos esquilachar ele então? Tá errado do mesmo jeito Mano, arruma um apelido que seja um apelido, né? Que isso, mano? É foda Ele veio com um nome tipo Ele veio com dor, tipo O cara chama Bruni e colocou o nome de Fred o apelido dele É Tá começando o... Batalha de musicistas Pode vir pra cá São todos esses músicos Versus esse meu parceiro aqui, né? Violeiro brabo, né? Não sou brabo não, manso Não, 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 não Eu quero você arrogante agora Porque é uma batalha O que que você precisa, meu compadre? Você quer que toque uma viola braba ou uma viola maneira? Brabo Fica ali de frente pra eles Uma viola braba ou uma viola... Ih, caralho 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 Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chama que jeito eu dou Se eu te lavança no mato, sua lavora melhora Do que? E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namoradeira, eu passo por e eu muro embora O Jonga curtindo a ondinha dele, mano Caralho, ficaram puto, hein? Caralho, os caras vieram pra cima, mano Caralho Olha a cara do Defante, mano Olha o Defante Olha o Defante, cara Ai, ai, amor É minha morena de meus corações Eita! Ai, 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 ai Ai, ai, amor É minha morena de meus corações Caralho Caralho Ficou difícil pra você, hein? Fudeu, responde Agora ele veio, hein? Ficou puro Caralho, vem Ih Atravessaram É treta mesmo Se uniram? Parece que se uniram Que amizade está vindo, né? Com saudade Seus encantos Mercedita Perfumada flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe no mar E hoje só fico com saudade Com esse amor Que se desfez Assim nascer Como assim, mano? Com ilusão Mas eu não sei Porque essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei Caralho Quem ganhou? Quem ganhou? Violeiro Foda Os mariachis Eu acho que quem ganhou foi o entretenimento Quem ganhou foi o Brasil Caralho Obrigado Amizade Botou alho Amizade Amizade Botou alho aí? Como é que foi? O alho foi no início Como é que foi o processo? Mano, a Thaís é um personagem do caralho também, mano Porque tipo, eu vou te falar Para ela fazer o que ela faz Fingir que ela está puta da vida Fingir que ela está cagando por eles É difícil pra caralho, mano. Sem sacanagem. Ela é muito brava. Vou fazer um resumão. Colocamos o bacon e a costelinha pra sair a gordura. Depois a gente colocou o alho, a cebola, a cebolinha. Deixou dourar e agora eu coloquei um pouco de água. Tá. Tá começando o De Volta às Origens. John H., já teve trabalho de carteira assinada? Já. O quê? Foi trabalhar na recepção. Recepção? É, de um... Como chama? Tipo, nem parar de aposentado, tá ligado? Eu ficava atendendo os aposentados o dia inteiro. E também trabalhei no arquivo, no almoço xerifado também. O que você quer reproduzir? E reviver esse passado? Mas depende. Como assim? Eu não quero reviver nada. Nunca. Tá doido? Eu quero ficar o resto da minha vida ganhando dinheiro com algo que eu gosto de fazer. Tá começando de volta às Origens e pelo menos vai ter que fazer. Pega a cadeira ali, senta ali. Vai receber uma aposentada aqui. Ele vai fazer o bagulho. Alô? Ô, moço. Oi. Tô precisando de informação sobre... Qual informação? Sobre minha aposentadoria, eu já tenho quantos anos e minha perada tá tudo aí empilhada e não resolve nada? Se Deus quiser, nós vamos levar pra graça, a graça do setor de pagamento e cobrança pra ver se vai cair sua aposentadoria, viu? É, mas tá demorando demais a conta. Isso aí é um roubo. Isso é um roubo. Eu também concordo, mas o que eu posso fazer? Isso não tá na minha alçada. Uma salva de palmas pra mim. Olha aí, mano. Imaginar o Jonga fazendo isso é maravilhoso. Ó, cadê o Léo? Cadê o teu parceiro? Léo. O Léo Gordo tá ali. Léo, chega aí, Léo. Esse telefone de merda ali que o Defante tem, o segundo ali que é o telefone do roubo, né? Ele tem dois telefones, esse telefone é o antigo. Ele tá com essa mesma merda desse telefone, ele vai pra tudo que é lado com esse telefone, cara. Porra. Ele é meu amigo antes de eu saber que eu era amigo dele, porque ele me viu quando eu era criança, né, Caio? Então tá começando o quadro Acabando com a Amizade. Chega aí, Léo. Tu anou agora? O cara que, tipo assim, tudo dele, ele é bom no jogo, nas paradas. Só que quando ele perde, ao invés dele aceitar que ele perdeu, ele fica tentando relembrar que ele já ganhou o dossiê, tá ligado? Se você ganhar 70 vezes seguida dele, aí ele vai falar, beleza, agora você ganha 70 vezes seguida, mas antes quem ganhava era eu e eu que te ensinei, não sei o que, eu que sei. Eu sou o professor dele. Ele não adianta aceitar perder pra ele, entendeu? Claro. É isso. É isso que ele soube se indicar. Ele tem que manter esse orgulho dele, mano. Tu tem que entender isso também. Hoje tudo rouba também, tipo quando a gente consumiu, a gente fez um jogo. Não, não é, não. A gente fez um jogo. Não, não é, não. Parece alguém... Não, eu sou competitivo, eu não roubo, não. Aí não. Quem rouba? O Otávio Neto que rouba, pra caralho. O Otávio é filho da puta, rapaz. O Otávio é muito competitivo. Não tem jeito. Aí eu ganhei, um a zero. Aí ele fala assim, não, um a zero, não... Vamos jogar mais um, melhor de três. Aí ganha. Você é chorão, hein, mano? Aí deu o melhor de três. Aí eu ganho o melhor de três, ele fala, não, vou o melhor de cinco. Aí eu vou, tipo, pelo orgulho, aí eu perco, aí fica com... Você entendeu? Aí ele chora, ele apela, ele apela, ele é chorão. Entendeu? Gente, licença. Obrigado. Bravo! E agora está começando o quadro. Faz de mim, Bertão. Ih, fodeu. Experimentando coisas malucas. Ih, fodeu. Mas eu não vou comer nada, tipo... O que que é? Que líder é essa, mano? Para. O que é isso aí, velho? Só dá uma liguadinha de leve pra ver com ela. Pô, vai tomar no... Ele me falou que isso ia acontecer. Quando a gente gravou o Kibapinho, aí ele falou disso aí, mano. Eu não acreditei, não, mano. Agora que eu vi que é... Pô, vai tomar no... O que que é isso? É camisinha, pô. Azeite de sabor, pô. Experimenta aí, sempre fala como é que é. Papo reto, tu vai jogar pra mim, então? Não vai vir comigo. Léo, quer lançar ali? Não. Pô, tamo com o Jong aqui, gente. Tanta forma de aproveitar o amigo. Nossa, mano, pra mim é assim o feijãozinho do Harry Potter, alguma coisa assim. É, papo reto. É, que normalmente a galera faz, né? Mas aqui os caras querem tudo o contrário. Essa é de quê? Porvorando. Pô, mas não tem coisa... Eu tô com a vergonha, cara. Dona Maria, não olha pra cá, não. Tô com muita vergonha. Caralho, mano. Moranguinha. É. Ai, para, Defante. Docinho, docinho, bom. Tá aí. Vamos ver aqui de uva. Me deram uma camisinha aqui, preservativo. Que é bom também pra não fazer neném e tal. E aí o pessoal... Isso aí é importante, hein? Ó, o da indústria. Mas não pra eu ficar mastigando. Ah, dessa brincadeira? Inventa coisa. Aí botaram o sabor uva. Aí eu tô aqui, me deram agora um quadro. que é pra eu experimentar o sabor da camisinha. Então eu meio que tenho que botar um negócio na boca. Aí... Ah, para, para. Para, para. Chiclete, pô. Chiclete junto, mano. Ah, Léo, mas sinceramente, mano. O que eu tô fazendo aqui, mano? Sério mesmo, velho. Caralho. Pelo amor de Deus, mano. E é foda que eu nego os convites muito da hora, velho. Isso que é foda, tá ligado? Mas daqui, pariu. Eu falo lá no Fábio Borchá, eu falo, caralho, mas será que eu tenho que falar no Fábio Borchá? Aí eu venho em um lugar. Aí, mostra aqui, abriu aqui, abrimos aqui a panela de impressão. Deixa eu só fazer esse take de novo, abrindo? Posso, meu avô. Senão fica um negócio feio pra mim. Gente, chegou a hora aqui de abrir a panela. Ó, olha como é que ficou o resultado. A panela abriu. O que que foi, não? Mas eu não vi que ia abrir a panela, não. A panela já tava bem. Caralho, mané. Fecha aqui, Vertão. Ah, tá fechado já. Deixa eu ver a mão. Desculpa. 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 Moleque, que delícia aí. Tá ficando bonito, tá, dona Maní? Vai ficar os caralhos de asa. Igual que você que é a disparada que minha avó mais gosta, né, vô? Canjiquinho, né? Tu gosta de uma pimentinha? Não. Come até na mão, né? Não. Então, a gente tem uma pimentinha pra jogar? Aquela pimentinha do reino ali? Ou é muito forte? Eu coloquei pimenta do reino e pimenta calabresa. Forte, forte ela prefere. Eu quero lembrar. Quanto mais forte ela prefere. E a hemorróida? É só? 87 anos, nem sei o que que é isso. Graças a Deus. Salva de palmas pra ele. Sorte da senhora. Tu tem? Eu? É. Tem. É mesmo? Quando eu como... Como é que chama? Ai, fica ali o vazinho sanguíneo ali. O vazinho sanguíneo ali estourado. Ai, moleque. É processado aí no calor também, mano. Tu vai comer essa porra, então? Eu não. Não como nada com pimenta, não. Ué? Tu não vai experimentar o negócio? Eu não. Tô de regime. Ih, caralho. Eu sou cozinheiro, hein? Pra que eu vou experimentar esse negócio? Mas tem no final o momento de... Enfim. Quentando desastres da nossa vida pessoal. Com de forma feliz. Há 11 meses atrás eu tive um vencê. Ai me levado com o CTI. E o pessoal foi embora pra poder quase cuidar do empenho. Eu ia morrendo. Ai o doutor Pedro chegou no outro dia, cedo. Pra poder assinar o óbito. Tem que falar sorrindo. E eu tava sentado na cama. E eu tava sentado na cama pedindo, esperando ele chegar. Pra poder me dar as enfermeiras a ordem de me dar. Eu acordei falando assim. Eu quero tomar café, que eu tô com fome. Mas não quero café com leite, não. Eu quero café preto, pão e manteiga. Ela é pica, mano. Ai o médico chegou e falou. Uai, que isso? Juro por Deus que eu vim assinar o óbito. Aí você tava pedindo café com você. Aí pegou minha mão. Aperta minha mão pra ver se eu tô... Se é verdade. Aí eu tô com a mão dormindo, mas eu apertei a mão dele. Ele aperta a outra. Agora aperta as duas de uma vez. Aí é toda a sua força. E eu falei assim, toda a minha força, ele disse, é. Aí eu segurei a mão dele e apertei. Opa, mas não é pra quebrar não, que eu preciso dela. Aí eu falei, uai. A risada do John é muito pico. Aí você disse que vim assinar o óbito. Eu quero ir embora. Foda. Chás. Estamos com o Alimenta aqui. Já estamos no horário de... Do caralho, mano. Despeçar meu parceiro, Gustavo, não? No horário de pica. Tu tá de boa? É longe o lugar. Então joga um... Um break dance ali pra gente? Como assim, velho? Sei lá, leque. Mano, não é possível que eu toque essa roupa, velho. Se eu fizer um break dance aqui errado, mano, eu como um grande representante do hip hop que sou, os caras vão me xingar, né, velho? É, então é melhor não. É melhor não. Salsa. Salsa? Se tu dançar salsa. Como é que era aquele que você dançava no seu programa? Aquele negócio que você dançava? É, então, vocês jogam um passinho aqui. Não, vou trazer um passinho pra tu. Mariates. Tá de boa, dá-se, tá muito de boa. Tá de boa, dá-se, tá muito de boa. Tá de boa. Um, dois, como é que é? Aí, ó. Caralho, ela se divertindo é muito foda, mano. Vamos lá. Ah, microfone. Canjequinha aqui. Obrigado, gente. É só cair de boca que dá certo. Rei do gado. Dia das mães. Esse episódio aqui tá indo no dia das mães. Dona Maria, antes de você experimentar a canjequinha que a gente fez com o maior carinho, que o Gustavo fez com o maior carinho pra senhora, a senhora dedica a alguém esse alimento. E eu posso trocar duas vezes essa pessoa que você escolher. Se eu não gostar. Fala assim, ah, essa pessoa não. Aí eu peço pra trocar. Vai, dedica pra uma pessoa. É uma pessoa só? É, inicialmente sim. Inicialmente. Olha aí. Como é que vai trocar? Como é que vai trocar? Troca. Aqui, experimenta aí, Dona Maria. Vê se ficou bom. Vê se ficou quente. É, tem que dar uma sopradinha aí. Vamos ver. Caralho, tá todo mundo tenso. Eu aguei, mano. Caralho, outro cheio de fome. Por aí? Eu tô tenso. Tá bom? Tá, vai. Ficou bom? Tardendo? Não. Só a pimenta. Você quer mais? Todos aqui tem mãe. Todos aqui tem mãe viva? Minha mamãe não. Minha mamãe tá no céu. Minha também. Sua também. Vem. Então vamos orar. Vamos, lógico. Lógico. Ah, ele é muito foco, mano. Fica à vontade. Aí vamos orar. Um Pai Nosso. E um Ave Maria. Pra todas as mães que estão na terra. E aquelas que já estão lá no alto orando. Todos nós. Vamos lá, todo mundo. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre. Na teu ressurso. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve o Pai Escalá. Salve o Tantor Itá. Salve o pessoal da casa. É isso. Amém, dona Maria. Do caralho, mané. Do caralho. Foda. Que bonito, cara. Que bonito. Que episódio. Que episódio, galera. Obrigado, viu? Obrigado por vocês terem vindo aí. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. Obrigado, Jônia. Valeu, mano. Do caralho, mano. Do caralho. Obrigado, dona Maria. Eu que agradeço. Valeu pelo carinho. Foi demais. Desculpa, alguma coisa. Nada, nada. Foi perfeito. Foi perfeito. Valeu. Já deu, já, já deu, já. Já deu, já deu, já deu. Puta que pariu. Caralho, muito filha da puta, mano. Ainda terminou assim, travado na tela. Vai tomar no cu. Cara, foda o episódio, mano. Muito maneiro mesmo. Eu não tenho mais minha vovó, né? Não tenho nem minha vovó, pai de mãe, nem pai de pai. Mas, pô, tenho muita saudade da minha avó, mano. Muita, muita saudade mesmo. Minha avó, pai do meu pai, mãe do meu pai, né? O cara, obviamente. Era que convivia comigo, né? A minha avó, por parte de mãe, ela era de Portugal. Então não tinha muito contato. Mas tem a minha mãe, né? Então, de domingo, dia das mães, famoso, né? Mande uma mensagem pra sua mãe, fale com a sua mamãe, né? Se você puder, compra um presente. Se não puder, a sua presença é um presente, né? Você que gosta de ficar enfurnado no quarto, né? Pô, de repente você pode sair do quarto, né? Do domingão, fazer um café da manhã pra tua mãe. Um pãozinho com manteiga. Um copinho com leite, um cafezinho, tá ligado? Um gesto simples, às vezes, já faz o coração ficar pleno, né? Ficar cheinho, né? Então... É isso, pô, maneiro. Maneiro mesmo. Maneiro mesmo!